Esse tranco me dá um treco, me arrepia e me escabela É a baleira, a pandangueira que na sala é a mais velha Balança o poeno demais que o gaiteiro atropela Vai na levada do fone dando uma treco a praguela Vai na levada do fone, nesse tranca o pandangueiro É a marca meia gaúcha do meu Rio Grande Campeiro Vai na levada do fone, nesse tranca o pandangueiro É a marca meia gaúcha do meu Rio Grande Campeiro E a gaita meia se espichado e maluco passado Vai pra lá e vem pra cá num chucrilho estabanado Cê revolca e escramuça neste som alvorotado Parindo a cor de campeiros pra um baile chucrebotado Vai na levada do fone, nesse tranca o pandangueiro É a marca meia gaúcha do meu Rio Grande Campeiro Vai na levada do fone, nesse tranca o pandangueiro É a marca meia gaúcha do meu Rio Grande Campeiro Carca a lecordio, olha o Daniel Raquel E a peonada se esparrama até clarear o dia Guardando buenos momentos de prazer e alegria Pelo talpo e da querência a gaita cê faz magia Empuxação e atavismo no tropéu desse plominha Vai na levada do fone, nesse tranca o pandangueiro É a marca meia gaúcha do meu Rio Grande Campeiro Vai na levada do fone, nesse tranca o pandangueiro É a marca meia gaúcha do meu Rio Grande Campeiro É a marca meia gaúcha do meu Rio Grande Campeiro É a marca meia gaúcha do meu Rio Grande Campeiro É a marca meia gaúcha do meu Rio Grande Campeiro É a marca meia gaúcha do meu Rio Grande Campeiro É a marca meia gaúcha do meu Rio Grande Campeiro É a marca meia gaúcha do meu Rio Grande Campeiro É a marca meia gaúcha do meu Rio Grande Campeiro É a marca meia gaúcha do meu Rio Grande Campeiro É a marca meia gaúcha do meu Rio Grande Campeiro